E Samuel, me disseram, me disseram, tu acabou de falar que tu tava indo dar uma volta, né? Me disseram que essa volta é pra fazer algo como tu diria, ir pra lida. É isso Samuel? O que que tu vai fazer? Onde é que tu anda? Pois então Jessica Weber, fui desafiado a ensilhar um cavalo, na verdade uma égua, a guapa, essa aqui, olha que coisa mais linda essa égua da raça árabe, tem 10 aninhos, que animal bonito, olha só que espetáculo, linda, linda. Como é o nome desse pelo aqui, Matheus? É chamado de Tordilho Vinagre. Tordilho Vinagre? Isso. Da raça árabe. Isso. Tem 10 aninhos, já foi mãe? Já foi mãe, mãe de dois filhos. Puro sangue? Puro sangue também, dois irmãos inteiros, né, que a gente ama quando é mesmo pai, mesma mãe. Ah, e Tchê, o teu desafio é me ensinar a ensilhar um cavalo. Ah, tá proposto então, vamos atracar. Vamos lá então, o que que eu faço primeiro? Primeiro passo, vamos ver. Pega a manta primeiro, a manta, é essa aqui, esse pedaço de couro aqui. Isso. Vamos lá, a manta. A gente bota por baixo pra não mais machucar a ensilha em cima, né? A gente bota a manta por baixo pra não machucar colocando a ensilha por cima. Tá bem. Mário, segura aqui, que agora o gauchão de apartamento, o gauchão verdadeiro que vai ensilhar o animal. Normalmente a manta, a gente coloca sempre esse primeiro furo aqui na ensilha. Mas eu ia fazer isso, eu tava puxando aqui, tu viu, né? Já tava, esse tá sabendo já. E agora, Tchê? Segundo passo, agora tu tá pegando a sela. Essa aqui já vem na sequência? Só largar por cima aqui? Só largar por cima. Aí, só isso. Isso, aqui a sela. Essa aqui tem que amarrar, não é? Ah, amarra. Coloca a cincha pra amarrar. Apertar bem? O lado que aperta, sempre pro lado de lá. O lado que aperta, pro lado de lá, eu pego por baixo da pança. Aqui, e agora, passo aqui. E vou dar umas duas voltas aqui. E o quanto eu aperto? O quanto eu aperto? O suficiente pra não cair. Não vou machucar a guapa? Não. Passa de novo por dentro aqui? Passa aqui, daí. Pode dar uma... Aqui, ó. Isso. Aqui. Tudo de couro isso, hein? Tudo de couro. Tudo de couro. Aí. Pode dar mais uma se quiser. Mais uma também? Aqui, ó. E a prática, meu Deus do céu, que tô rápido até. Não, mas tá ótimo. Tem gente que fica demorando e nunca faz isso aí. 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 E agora dá um apertinho, puxando, né? Com força. Puxa bem assim? Pode puxar. Não tenha medo. Aí. Não vou machucar a força da égua? Não vai machucar. Pobre, bicho. Ele dá uma voltinha aqui só, pra dar a trava que a gente diz. Sim. E joga lá pro outro lado. Joga aqui? Isso. É isso? Agora a gente vem com o pelego. Agora o pelego. Olha aí, coisa mais linda. Segura aqui, Mário. Tá. Aqui a manta é pra não machucar a égua. E o pelego é pra não machucar o fundido do gaúcho. Isso. Tá bem. E vem com a cincha. Mais uma. Sobre cincha. Sobre cincha. Tá. Mesmo processo aqui? Mesmo processo. Pego por baixo da barriga do animal. E largo por aqui. Ó, pouca prática. É isso. Show. Mesmo aperto. Mesmo aperto aqui em cima. Aqui. Mais um ou tá bom, será? Tá ótimo. Tá ótimo? Só apertar. E joga por baixo do pelego. Vai. Por baixo do pelego. E tá feito, tem cincha. Tá esse lado? Só montado. Só montado. Tem que montar também? Só assim. É? E tem que montar pra ter o lado certo pra montar ou não? Também é o lado certo. Esse é o lado certo? Esse é o lado certo. O lado que coloca... O lado que tu coloca o filho é o lado que tu monta. É. Então vamos lá. Vamos dar uma... Meta o pé aqui. E joga por cima lá. O bolinho e coloca o pé por cima. Pode ser? E tá feito. O que achou, Jéssica, hein? O que acharam vocês de casa aí? Sou ou não sou um gaúcho de verdade, hã? Sensacional. Quero agradecer ao doutor Leonardo Lamarco. Tô montando na égua do presidente da OAB, viu? Olha que honra pra mim, hein? Obrigado, doutor Leonardo, pela parceria. Linda essa égua aqui, viu? A guapa. Vou ficar com ela. Vou dar uma volta aí. Tchau. Obrigado pelo presente. E agora como é que tem a deriva aí pra trás? Mesmo jeito que tem a guarda. Não, 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 não. Olha, eu... Quando ele me disse, eu achei que ele ia andar a cavalo, né? E ensinar mesmo cavalo. Ele tava era aprendendo, aí depois ele quer dizer que ele é um gaúcho de verdade. Cês gostaram? Cês concordam que ele seja um gaúcho de verdade? Pra mim é gaúcho de apartamento. É isso aí.